Salve os Corinthians Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo de Corinthians Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Salve os Corinthians Salve os Corinthians Timão, Timão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau